Meu nome é Jefferson Honório, sou formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica. Atualmente trabalho na Julius Bear Family Office, na área de Real Estate. Comecei minha carreira na Reliance há 14 anos atrás. Passei por diversas áreas, sempre na área de gestão de portfólio e análise de investimentos. Já fiz modelagem de risco, seleção de gestores, equity research. Nos últimos anos eu tenho focado nessa parte de Real Estate. Hoje eu sou responsável pela gestão das carteiras dos nossos clientes com foco em renda. Eu ministro as aulas de matemática financeira, gestão de portfólio, análise de investimentos, seleção de gestores, enfim, para os cursos de CGA e CFA. Quer ter aula comigo? A gente se encontra aqui na AFK, porque o seu crescimento é o nosso sucesso. A gente se encontra aqui na AFK. A gente se encontra aqui na AFK. Obrigado.